Olá, pessoal, eu sou o Carlos Armit, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Já faz algumas semanas que eu venho conversando aqui no canal sobre este evento que vai se dar agora na virada de junho para julho, quando Marte se posiciona em relação àquela configuração que está dominando o ano todo, que é a quadratura entre Saturno e Urano. Saturno e Urano tiveram essa quadratura exata no ano, agora em junho também, e depois lá no final do ano essa quadratura vai novamente, está muito próxima em termos de graus entre Saturno e Urano nessa quadratura. Então, quadratura, eles estão em signos que são atritantes ali, portanto, gera sempre um aspecto de tensão. E Marte agora está se aproximando de fazer uma oposição com Saturno e quadratura com Urano. Então, ele vai e se coloca em forma chamada grande cruz no céu, ou cruz T. Então, isso é um aspecto bastante forte, bastante dinâmico, e ele pode trazer aí o surgimento de eventos bastante significativos em termos de força ruptura em todos os níveis, rupturas sociais, rupturas políticas, econômicas, mas também geofísicas. E é sobre isso que eu vou tratar, porque eu já venho falando bastante das rupturas políticas e econômicas nos vídeos anteriores e hoje eu quero pegar justamente a parte da geofísica. Para a gente tentar entender essas possibilidades, sempre a gente volta lá atrás, porque, como a gente está sempre repetindo os ciclos do passado, é bom olhar quando que aconteceu uma configuração tão poderosa como essa a última vez. Em que momento da história nós tivemos Saturno estando no signo de Aquário, Urano no signo de Aquário e eles fazendo quadratura. Porque essa quadratura acontece vez por outra, mas eles estando em outros signos. Mas, coincidente, como agora está acontecendo Saturno no signo de Aquário e Urano no signo de Touro, só aconteceu a última vez no ano de 1502. E eu já expliquei para vocês em outros vídeos que, naquela época, a grande ruptura que estava se dando era a questão da reforma protestante. Martinho Lutero se coloca ali como revolucionário que vai quebrar, de uma certa forma, aquela dominância da igreja. Então, isso também traz de volta essa energia da ruptura de uma grande estrutura política que vai se rachar ao meio a partir desse ano aqui de 2021. Mas, nós vamos falar agora sobre questões geofísicas. Será que aconteceu algum evento geofísico de envergadura naquele ano de 1522? Sim, aconteceu. E aconteceu justamente na semana em que Marte também se posicionou no mesmo lugar em que ele vai se posicionar agora na virada do final de junho para julho. Então, assim, também lá em 1522, entre o dia 21 e 22 de outubro daquele ano, Marte se coloca na mesma posição e eles refazem, a gente vai refazer agora, na virada do mês, a mesma configuração que aconteceu entre os dias 21 e 22 de outubro de 1522. Bom, o que aconteceu nesse dia? Houve um grande terremoto nos Açores. Sim. Foi um terremoto de grande envergadura. Naquela época não tinha medição, não tinha essa coisa de escala Richter, mas houve um deslizamento de terra que soterrou muita gente. Pensei por conta que morreram 3 mil pessoas, mas na época, para você fazer essa conta, essa notificação, não se tinha meios. Então, pode ser que tenha sido muito mais do que isso. Houve um tsunami que destraçalhou embarcações. E nessa ilha havia muitos artefatos arqueológicos que foram soterrados. Então, muita coisa ali que pode ter ficado debaixo dessa lama toda, que sabou ali com o moto, e que poderiam ser indícios de que ali, naquela região, houve o famoso, o antigo, misterioso e lendário continente da Atlântica, aquela região dos Açores ali. Então, agora, nós vamos ter essa configuração de novo, se formando. Então, ela pode propiciar a ocorrência de um novo terremoto de tamanho envergadura? Pode. A energia é de ruptura, é de desabamento de estruturas. Essa energia é muito forte quando o mar se posicionar ali naqueles dias que nós vamos ver na virada de junho para julho. E pode ser que, por conta agora de um terremoto, também, se houve lá atrás, em 1522, um terremoto desabou e encobriu estruturas arqueológicas, nós podemos ter justamente um terremoto que venha fazer com que coisas desabem e o buraco se abram, o grotões se abram e revelem coisas que estão soterradas há muitos séculos ou talvez até muitos milênios, trazendo aí descobertas arqueológicas que venham a causar surpresa, principalmente se, novamente, nós tivermos alguma coisa nessa região onde, supostamente, foi o antigo continente da Atlântida. Então, essa energia é bastante significativa, mas tem uma outra questão quando a gente olha para os movimentos, planetas, de um modo geral, no contexto todo. Dois planetas que têm a ver com coisas escondidas, que é Plutão e Netuno, estão finalizando trânsitos por signo. Plutão está finalizando o seu trânsito pelo signo de Capricórnio. E Netuno está finalizando o seu trânsito pelo signo de Peixes. Netuno são as coisas que ficaram escondidas pela mão humana. Plutão são as coisas que estão escondidas sem a gente saber que elas existem lá. Então, os dois trabalham esses aspectos das coisas que podem vir à tona por movimentos dos mais diversos, de rupturas, ou então de Plutão. Ele tem uma energia semelhante à de Urano no sentido de romper, de causar destruição das coisas, e, portanto, a partir da destruição se libera algo. E Netuno já tem a ver mais com a corrosão, com a coisa mais lenta e gradual. Então, esses dois planetas estão fechando o trânsito por signo. E a gente sabe que toda vez que um planeta está terminando um trânsito, um signo, ele vai, nesses últimos graus que ele está atravessando, ele vai pegar todas as ordens de serviço que estão acumuladas e vai colocar tudo para rodar muito rapidamente. Então, ele vai cumprir as tarefas, ele vai dar cabo de muita coisa que ficou acumulada muito rapidamente. Embora sejam planetas muito lentos, estão em Netuno, eles demoram muitos anos, signos, mas quando eles chegam para fazer uma virada de um signo para o outro, eles começam a dinamizar algumas questões, porque eles precisam terminar todas as tarefas daquele signo antes de partir para o próximo. E como eles falam de coisas, de revelação de coisas que estão no subterrâneo, que estão escondidas na nossa vista, eles também, associados com esta configuração que vai acontecer agora, tirada de junho, nós podemos ter aí remotos, desabamentos, mas também, junto com isso, nós podemos ter a revelação de sítios arqueológicos ou de situações arqueológicas e venham a trazer aí novos rumos para o entendimento do que foi a história humana passada. Há, segundo os estudos que são feitos em cima, das supostas visões de Edgar Cayce, profeta dos Estados Unidos, que ficava adormecido no estado de transe, e ele fazia leituras, ele falava sobre o futuro. Edgar Cayce revela a ocorrência de grandes cataclismas no futuro, que mudariam, inclusive, o mapa dos Estados Unidos, mas ele também fala uma descoberta, ou de uma série de descobertas, que a Atlântida ia voltar a surgir, de que partes do continente atlântico poderiam aparecer novamente por conta até de grandes cataclismas, de grandes terremotos que viriam a acontecer. E ele disse que isso aconteceria neste século que nós estamos vivendo aqui. Então, juntando todas essas questões, a leitura do Edgar Cayce, juntando o panorama astrológico que está se formando, e fazendo um comparativo com o panorama astrológico que se formou em 1522, e que trouxe aí uma questão de um terremoto muito grande, justamente no lugar onde se supõe ser o continente atlântico, e onde houve o encobertamento de muitas relíquias, de muitas coisas ali na ilha, por conta de um desabamento, pode ser que realmente coisas agora sejam justamente reveladas. coisas vão ser trazidas à tona dessas informações aí com relação à arqueologia do passado. O fato é que nós estamos vivendo um período em que muitas coisas, principalmente com finalização do trânsito de Netuno nos centímetros, que também vai trazer aí uma revisão com relação à questão da religião e das crenças religióricas. Então, certas descobertas arqueológicas, algumas relacionadas a essa questão da Atlântida e outras também relacionadas a questões de manuscritos e documentos que também podem vir à tona e que podem colocar em xeque também os dogmas religiosos, as crenças religiosas. E esse trânsito, dessa finalização do trânsito de Netuno eu tenho a impressão que vai trazer muito disso. Vai criar aí uma situação em que muito do que a gente entende hoje como dogma religioso, como crença religiosa, vai ser colocado em xeque por evidências que vão ser trazidas à luz para a humanidade. E ainda tem mais uma situação que está ocorrendo aí, mas essa, por ser uma questão tem uma determinação política, eu já fico um pouco mais com o pé atrás, mas vale a gente lembrar também porque tem tudo a ver com a questão da energia de Netuno que é a revelação dos documentos secretos estudados pela mão humana, que é o que representa Netuno, sobre o fenômeno UFO, o OVNI. por ser uma determinação governamental, por liberar documentos que são relatos das Forças Armadas americanas, a gente fica um pouco com o pé atrás até que ponto eles estão ali liberando realmente toda a informação e na verdade o que vai se liberar ao que tudo indica é que eles vão dizer bom, existe o fenômeno, foi filmado, é real, mas não é nosso, nós não sabemos de onde é, daí dizer que é extraterrestre já é da cabeça de vocês, e aí eles botam o ponto final nessa história e seguem a vida. A tendência é essa, ou seja, dizer, mas não dizer nada, ou seja, meio que dar de ombros para a situação, do tipo assim, pare de encher a paciência da gente com esse assunto que a gente tem mais coisa para fazer. Então, essas questões todas estão aí, pairando de revelações de situações que podem mudar o panorama. Se saiu alguma revelação bombástica, eu, sinceramente, estou cético com relação a essa revelação UFO dos Estados Unidos, até porque se só os Estados Unidos, será que o fenômeno UFO só acontece ali? Por que não tem uma revelação UFO de um país lá da Rússia ou da China ou da Índia ou da Indonésia? Por que só os Estados Unidos que têm esses arquivos guardados, será que esse fenômeno acontece em outros lugares do mundo? Será que não tem outros registros? É muito estranho tudo isso, né? Então, a gente fica sempre com o pé atrás e por que são registros das Forças Armadas? Porque não vão mostrar lá um tipo de pesquisa que fizeram no descovador que desceu na fazenda do seu Zé. Não é isso do que eles vão falar, tá? Então, revelação UFO, a quadratura Saturno-Urano ativada por Marte, a finalização de trânsitos de Netuno e de Plutão e todo esse contexto pode ser que nós estejamos aí na boca de uma revelação importante, seja ela arqueológica, seja ela religiosa, como os espíritos, seja alguma situação que venha nesses últimos anos do trânsito de Netuno e Plutão, trazer aí algo que vai deixar a humanidade surpresa e vai ter que fazer com que muita coisa seja revista. Bom, gente, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até para esse inscrito e também ative o botão do sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.